A casa tá arrumada, agora vou deitar e dormir Trabalhei muito, tô cansada de verdade Vou lá fora um pouquinho, pra brincar com meus amigos Tu corre fraco, vou te pegar rapidinho Oh lelê, eu cansei pra valer Vou entrar pra casa agora, água eu quero beber Eu derramei muita água, sujei o chão, vou correr Acordei, vou procurar GG Que bagunça é essa agora, eu te acho, pode crer Fico bem escondidinha, ela não pode me ver Ah, mas eu vou pegar essa menina Eu só tenho que achar ela Ah, mas ela me paga Acabei de achar Eu só tenho que achar ela, eu te acho, pode crer ela Eu só tenho que achar ela, eu te acho, pode crer ela